Eu vou dizer uma coisa que você já sabe, o mundo não é um grande arco-íris, é um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão, vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar, você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida, mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando, é assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar e nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja, só covardes fazem isso e você não é covarde, você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo, aconteça o que acontecer, você é meu filho, é meu sangue, você é a melhor coisa da minha vida, mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você.